Você sabe o alfabeto? E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y e Z Agora eu sei o A, B, C E vou cantar com você Nós somos a família dos dedos! Mãe, 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 Mãe Bebedero, irmãtero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedero, bebêtero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, seis, seis Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, três, três Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, dois, dois Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, um, um Era um na cama e o pequenino disse boa noite Nós somos formas, você nos vê em todo lado Sou um quadrado, sou um quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados, sou um quadrado, sou um quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro e giro e giro Eu não tenho nenhum lado, sou um círculo, um círculo Eu sou um triângulo, um círculo, um círculo, um círculo Eu tenho três lados, sou um triângulo, um círculo Eu tenho três lados, sou um triângulo, um triângulo Nós somos formas, você nos vê em todo lado Sou um retângulo, um retângulo e cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados, sou um retângulo Eu sou um retângulo, um retângulo Eu sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas, sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou como e muito esperto Eu sou uma linda forma, sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me vê no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas, você nos vê em todo lado Nós somos formas! Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha! Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha! Vamos todos começar a remar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo Não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo Não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta Tornozelos, cotovelos, pés e senta Cabelo e ancas e queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Mãos e dedos, pernas e boca Mãos e dedos, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca e ancas Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar